Olá galera do sexto ano, espero que estejam tudo bem com vocês, vamos dar início a nossa aula de hoje, primeiramente agradecendo a Deus por estarmos aqui, podem ter oportunidade de adquirir mais conhecimento, então vamos ao nosso roteiro de conteúdo né, o roteiro da semana, vamos lá, o roteiro é esse aqui, volume 2, capítulo 2, livro de atividades do aluno, assunto notícia, no caso o gênero que nós vamos trabalhar notícia né, e faltou dentro da estrutura da notícia nós trabalharmos o lead, então é o que nós vamos dar um enfoque hoje, página 26 a 28 do livro de vocês, ok, de produção de texto. Então, na aula passada nós aprendemos né, toda notícia, o gênero notícia né, traz o que? Uma manchete né, que é chamado de título principal, é isso, é, mas ficou, tem um subtítulo, não é isso, que dá um esclarecimento maior sobre, vamos dizer assim, o título né, uma informação maior sobre o título, mas nós temos o lead né, e é sobre ele que nós vamos falar hoje, mas antes, é, não vamos ler esse texto, para que a gente possa estar identificando esses elementos né, no texto, tá bom? Então, vamos começar pela leitura desse texto aqui, Venezuela, ladrões roubam animais, diz ou, para comer, diz polícia né, Então, aqui, bichos de ao menos 10 espécies foram levados, incluindo um búfalo que foi cortado em pedaços. Aí vem aqui né, o ano, mês, horário, a data de publicação. Aqui nós temos a imagem, que também é uma das estruturas, que faz parte da notícia, ela ajuda muito na compreensão, né, Às vezes vem uma pequena legenda aqui, sobre a imagem, enfim, é, são características né, do gênero notícia. Em seguida, nós temos um caso de roubo de animais no zoológico, metropolitano de Maracaibo, estado de Zulia, Oeste da Venezuela, intriga as autoridades da região. Há suspeitas de que eles tenham sido levados como comida, o que pode ser mais uma evidência do estado de fome de parte da população em um país que luta contra a escassez de alimentos. A polícia disse que dois caipitus similares em aparência a javalis foram roubados durante o fim de semana. Supomos que eles tenham sido levados por quem tinha intenção de comê-los, disse na terça-feira Luiz Morales, membro da Polícia Nacional de Zulia. Segundo o chefe do zoológico, Leonardo Nunes, nas últimas semanas, ao menos 10 espécies foram levadas no local, entre elas, um búfalo que teria sido cortado em pedaços. Nunes avalia que a ação é coordenada por traficantes de drogas. Eles levam tudo aqui, disse em entrevista nesta quarta-feira. Maurício Castilho, um ex-diretor do zoológico, lembrou que ladrões também já roubaram dos antas, animais ameaçados por extinção, pela União Internacional da Conservação da Natureza. A crise na Venezuela também deixou muitos zoológicos com verbas para a alimentação adequada dos bichos. Um zoológico de Caracas, por exemplo, teve cerca de 50 animais mortos por inanição no ano passado. Segundo um líder sindical, o governo negou que os animais tivessem morrido de fome, insistindo que eles foram tratados como família. O caótico colapso do modelo econômico do país criou uma escassez crônica de alimentos que deixou milhões de pessoas buscando por comida em qualquer lugar, incluindo latas de lixo. Então, percebam aqui que você tem uma chave e aqui três pontinhos de licenças, ou seja, continua esse texto, ou seja, ele é muito mais... Ou seja, na verdade, ele tem mais informações. Porém, dá-se ênfase a essas aqui, que é o suficiente para o que nós vamos estar aqui precisando explorar. Então, vamos primeiramente conhecer o que é o LID, a definição de LID. E, em seguida, vamos tentar identificar no texto esses, vamos dizer assim, estrutura básica do LID. Tá bom? Então, o LID é a abertura do texto, da notícia ou da reportagem. Então, não aparece só na notícia. O LID também, ele pode aparecer na reportagem. Tá, gente? Em geral, está concentrado nos primeiros parágrafos do texto. E quando é integral, porque nem sempre ele é integral. Ele pode aparecer alguns, né? Outros, da estrutura dele, né? Do LID, pode aparecer algumas estruturas e outras não. Nós vamos já falar aqui. Então, responde as perguntas básicas, que são essas daqui. Isso aqui é a estrutura que a gente pode dizer, os elementos, né? Que compõem o LID, que a gente diz assim. Quem? Só poderia ser as pessoas. O que? É o fato. Onde se deu. Quando, né? É o tempo que se deu. Como se deu, né? O motivo. Onde, né? Ou seja, o espaço onde se deu esse fato. E por quê, né? A razão, o motivo. Então, é... Na verdade, aqui, o como seria a causa, né? Como se deu, né? E aqui, o porquê, né? A justificativa é que você vai dar. Então, é... Essas palavrinhas aqui, elas remetem muito, na verdade, que é o LID. Tá? Resumem tudo. Então, basta você fazer essas perguntinhas. Se você encontrar no parágrafo, respostas para elas, você já sabe que você está diante do LID, tá? Então, aqui, essa proposta, dessa quarta questão, que está no livro de vocês, é justamente você obedecer a essa fórmula, tá? Que aqui é 3Q, quem, o quê e quando. O C, que é o como. E o PQ, que é o porquê. Faltou um onde, né, aqui. Mas, subentende-se que sempre se dá num espaço, os acontecimentos, tá? Então, é... Essa formulazinha remete bem o que é o LID, tá? Então, vamos tentar identificar esses elementos? Vamos ver o que que tem. Pode ser que não tenha tudo, tá? Mas pode ser que, como não foi dito aqui, né? Nem sempre vem integral. Ou seja, pode vir só o quem, o quê, o quando, mas já não vem esses aqui. Ou seja, o como, o porquê. Então, é... Às vezes, a notícia tem o LID, de uma certa forma, né? É... Não integral. Só com algumas partes, vamos dizer assim. Essas informações. Então, aqui, considerando as informações sobre o LID, releia os dois primeiros parágrafos da notícia. Essa notícia aqui. Venezuela, ladrões roubam animais de zoológico para comer. Diz polícia e responda as questões básicas contidas. Então, quem? Então, aí você tem que vir a esse texto aqui para saber, no caso, quem aqui, né? Na verdade, fez essas afirmações, a gente pode dizer, né? Então, seria aí, no caso, as autoridades da região, a polícia, né? Que está, de uma certa forma, aqui, olha. Vamos ver aqui logo no primeiro parágrafo. Um caso de roubo de animais, né? Entre as autoridades da região. Então, quem está sendo, aqui, quem se intrigou, né? Na verdade, as autoridades da região. Então, essa resposta seria bem aqui. Você iria colocá-la nesse espaço. O fato, que é o quê, né? O que se deu? O que aconteceu? Um roubo, né? Mas foi um roubo de quê? De animais no zoológico. Não é isso? Você iria colocar bem aqui, nessa resposta, ok? Quando, né, ocorreu esse fato? Em que momento ocorreu esse fato, né? E aí, nós temos que ver aqui, pela referência, né? Quando você vai ler, você vai ver que foi o quê? Um final de semana, né? Nós lemos por aqui, tá? E aí, vamos lá. Suspeitas. Pode ter sido evidência no estado de fome, população, no país. Vamos lá. Uhum. Supomos que tinha sido levados. Na terça-feira, Luiz Morales. Em algum momento aqui que eu li, tá? Que foi um final de semana, né? Parece-me, subentende-se isso aí desse texto. É mostrado aí, ok? Como, né? Como foi que se deu, né? Bem, não se sabe como dois catitus foram roubados do zoológico, né? Então, seria, na verdade, essa resposta aqui, tá? Desse como. Se eu não me engano, tá aqui. Eu li bem por aqui, assim, gente. É porque eu não tô conseguindo localizar. Mas, eu acredito que foi por aqui, tá? Eu era pra ter marcado pra vocês e não marquei, tá? Mas, vocês vão encontrar, porque nós lemos essa parte, tá? Então, aí, não se sabe como dois catitus foram roubados do zoológico, tá? Não tem essa informação. Sabe-se que eles desapareceram e subentende-se que eles foram roubados. Mas, não sabe. Então, entraria aqui o como, tá? Onde, aí, é o local, né? No caso, é da Venezuela, né? Maracaibo, né? E, a gente poderia também citar aí o zoológico, tá? Então, aqui é bem ampla a resposta, né? E, por quê? Né? Ou seja, por que que existe, vamos dizer, essa suspeita, né? Então, existe a suspeita de que animais foram roubados. Ou seja, não se tem certeza. Subentende-se, né? Porque eles desapareceram e eles foram roubados. Aí, se eu perguntasse quais são os argumentos que são usados aí? São muitos, né? Nós que lemos o texto ainda há pouco, né? Foi mencionado aqui que é um país que já vem sofrendo, né? A população, de uma certa forma, já mostra-se uma evidência do estado de fome por parte da população. Enfim, então, já aí, o próprio texto vai te dando essa ideia de que pode ter sido, por falta de alimento, que tenham sumido esses animais e eles podem ter servido, né? De alimento para essa população. Então, aqui entraria, então, uma suspeita de que os animais foram roubados para servirem de comida, tá? Então, olha só. Todos esses elementos a gente encontrou no texto. Se é possível encontrar esses elementos no texto, Então, pode-se dizer que aqui, o primeiro, o segundo parágrafo, né? Até o terceiro parágrafo, nós temos o quê? O lead, né? No decorrer, vamos dizer assim, do texto, vai surgindo mais informações. No corpo do texto, que a gente costuma dizer, tá? O lead, ele é muito pontual. O que é o fato, quem, no caso, tá se referindo aí, quem são, onde aconteceu, por que aconteceu. É bem assim, você vai lendo cada parágrafo, vai dando uma nova informação. E aí, remete ao lead, ok? Muito bem. Então, no lead, lemos. O caso de roubo de animais no zoológico antropolitano, é de Maracaibo, estado da Azulia, oeste da Venezuela, intrigas de autoridades da região, há suspeitos de que eles tenham sido levados como comida, o que pode ser mais uma evidência do estado de comida por parte da população, em que um país que luta contra a escassez de alimentos. Ou seja, né? Você tem aí o lead, né? Você encontra, vamos dizer assim, grande parte do que nós lemos aqui, esse texto. Esses elementos, né? É possível verificar logo no primeiro, segundo, terceiro. Porque, veja bem, não é sempre só o primeiro parágrafo, tá, gente? Pode ser o primeiro, o segundo, às vezes até três, quatro parágrafos ainda é o livro, tá? Aí, os outros parágrafos é que vão dando, vamos dizer, novas informações que complementam o livro. Aí, a gente já entra no corpo do texto, tá? Bem, então aqui, temos uma outra proposta pra vocês, que é vocês, porque vai exigir um pouquinho de pesquisa, e aí vocês vão precisar de um tempo maior pra fazer. Então, eu vou aqui apenas dar a orientação pra vocês poderem fazer em casa. O texto informa que o roubo dos animais intriga as autoridades da região. Por que o fato intriga as autoridades da região? Por que será? Isso aí é com vocês. Isso aí é o que vocês, ao ler esse texto, pensaram, tá? Com que intenção o jornalista empregou a expressão intriga, pra se referir a eles? Por que que intriga, né? Então, você vai comentar. É bem pessoal essa, por isso que vocês têm que fazer com paciência essa questão aqui, e de uma certa forma, ler várias vezes o texto pra você realmente perceber isso. Sexta, observe no lead as características do texto noticioso citadas no comentário, trocando ideias sobre o assunto com o grupo de colégio. Bem, essa daqui, né, se for possível, você manter um contato com um colega da sala, que você pode estar trocando informações, olha, o que que você fez aí? O que que você, enfim, observou? Aí você pode estar fazendo essa questão aqui, tá? E respondendo, depois dessa conversa com o colega, que você tenha uma certa proximidade, né? Que você fale pro WhatsApp, enfim, né, com uma chamada de vídeo e assim por diante. Sétimo, várias observações complementam e recheiam a notícia sobre o roubo dos animais do zoológico de Maracai, na Venezuela. Faça um resumo delas. Então, você vai novamente ler o texto, tá? Pra você poder aqui estar colocando, né, na verdade, relatando, né, o que você, na verdade, observou, né, que recheia essa notícia, vamos dizer assim, sobre o roubo dos animais do zoológico. E aí, você vai escrever aí nesse espaço aí do livro de vocês, tá? Com as palavras de vocês, tá? É um resumo, desde que siga a proposta do texto, sem fugir, sem inventar nada. Você tem que ser fiel ao texto original. Vamos, então, à oitava. Suponha que você tenha sido convidado pela redação do site, veja, né, para escrever sua opinião sobre a ação dos ladrões, dos dois caetitus, do zoológico da Maracaibo. Use argumentos para defender seu ponto de vista. Depois de pronto, é... Aí aqui já não dá... Então, se você tiver um colega próximo, você pode estar mostrando para ele, tá? E até ele dando sugestões para melhorar o seu texto. Então, na verdade, aqui, gente, o que é que eu quero nessa questão de vocês? Ela é muito simples, tá? Você vai usar argumentos. Ou seja, dê sua opinião sobre essa ação dos ladrões. Por que será? Se foi realmente ladrões que, vamos dizer, roubaram, né, esses animais, do zoológico, o que você acha que foi? Então, você vai tentar justificar, você vai tentar explicar, de uma certa forma, por que que isso ocorreu. Então, você vai estar usando um argumento, ou mais de um argumento, para justificar essa atitude, tá, desses ladrões, ok? É bem simples essa questão, não precisa de muitas linhas. Você vai responder aí. Agora, essa daqui é que eu vou querer que você faça, inclusive, no formulário de produção de texto que fica lá atrás, tá? E aí, depois eu vou mostrar aqui para vocês qual é o formulário, fazer uma autoavaliação. Então, o que é? Aqui você vai usar a sua imaginação para inventar uma notícia fictícia, totalmente nova, com elementos da notícia sobre o roubo de animais no zoológico. Ou seja, o que poderia ter acontecido? Você é que vai criar. Se houve esse roubo desses animais maracaibo, o que você imagina que aconteceu? Então, você vai resgatar, né, o ocorrido, né, no dia tal, os animais desapareceram, mas aí você vai usar a sua imaginação para escrever o que pode ter acontecido. Veja bem, eu quero que vocês façam nessa folha, por quê? Porque um encontro, numa sala virtual, em tempo real, eu vou pedir para que vocês estejam lendo esse pequeno texto que vocês vão ter elaborado. Veja bem, vocês vão ter que resgatar a história original, ou seja, é um zoológico, animais desapareceram, só que vocês é que vão imaginar o que realmente aconteceu com esses animais. Ok? E vão escrever, vocês podem, inclusive, usar aquela formulazinha, né, do lead, tá, a noticiazinha de vocês. E essa noticiazinha, vocês vão colocar nesse formulário aqui de notícia, que fica lá no final da página, tá, sempre obedecendo, tá, o parágrafo deixa o espaço, tá, para iniciar a sua notícia. Você pode colocar o mesmo título, porque é baseado nessa notícia, ou pode, se você quiser, incrementá-lo, tá, o subtítulo, não esqueça de usar o título, o subtítulo, e aí vem o lead, que é justamente isso aí, tá, que você, no caso, vai estar aí criando, né, quem são, o espaço onde se deu o acontecimento, mas aí, o que você vai mudar? É o que poderia ter acontecido, tá? Foi, foi um roubo, mas como se deu esse roubo? O que você imagina? Ou não, é, você vai criar essa situação, tá bom? Então, aqui nós temos a ficha de autoavaliação, veja isso aqui, é muito importante, você escolher o motivo, o desaparecimento dos animais biológicos, usou informações da notícia real, o que que você usou, é, organizou o lead de acordo com as questões, a que normalmente ele responde, escrever uma manchete atrativa ao leitor, olha, inclusive você pode, se é escrever uma manchete atrativa ao leitor, você pode estar criando uma nova, se você quiser, tá bom? Senão, você pode estar usando a mesma, sem problema nenhum. Então, já que é baseado num texto, né, original. Então, é isso que você vai fazer, aqui tem algumas dicas legais, tá, que eu gostaria que vocês lessem, foi nesse primeiro objetivo dessa proposta, que é essa aqui, trabalhar a notícia, usando as informações que ela contém para a produção de texto, ou seja, você pode estar aproveitando já, o que foi aqui lido, é, desenvolver habilidade e estratégia da escrita antes, durante e depois dos textos. Então, você pode estar organizando esse seu texto para depois você estar passando para cá, tá? Ali. É, lembrando que todas essas tarefas, elas têm uma finalidade, e a finalidade é que pode vir, por exemplo, qualquer um desses temas, ou pode vir até mesmo uma proposta, que é onde você vai criar uma notícia a partir de uma imagem, por exemplo. E aí, você vai estar imaginando essa notícia. Então, vamos começar o nosso treino aqui, tá, gente? Então, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a proposta de hoje, tenham gostado, e vão me seguir conectados sempre. E até a próxima, se Deus quiser, quem sabe já na nossa sala virtual do Positivo, tá? Se, porventura, for realmente agendado esse dia, eu devo estar no próprio roteiro de conteúdo enviando um link para você estar acessando, tá? Então, beijo, gente, e até a próxima.